Na manhã desta sexta-feira, dia 21 de janeiro, o município de Alto Graças começa a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Nós iniciamos a vacinação agora no período da manhã, dando prioridade para as crianças com comorbidade e deficiência no município. E à tarde, se nós ainda tivermos doses disponíveis, vamos vacinar as crianças com 11 anos completos. Agora, claro, é importante a gente sempre deixar claro para a nossa sociedade, para os pais estarem trazendo seus filhos aqui na Unidade de Saúde. Sim, nós estamos abertos aqui no PSF1, que é a unidade do centro, ao lado do DETRAN. E aí nós contamos com a colaboração dos pais que estejam participando da campanha. Se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar para conversar, que nós estamos à disposição para atendê-los. A vacina para criança é uma vacina diferente da adulta. Como que funciona? Isso, é a vacina Pfizer pediátrica. Ela tem uma composição diferente, que é um terço da dose da vacina do adulto. Mas, de acordo com os estudos, é capaz de produzir a mesma resposta imunológica. Na mesma forma que nas crianças, que em adultos e em adolescentes. Agora, no período matutino, qual que é a perspectiva de vacinação hoje? Nós esperamos vacinar até 70 crianças. E o município de Alto Garças recebeu quantas doses? São 70 doses. Então, essas 70 doses é para nós iniciarmos a vacinação das crianças com deficiência e comorbidade. E também já passarmos para a vacinação por faixa etária, se houver doses disponíveis no período da tarde. Eu acho importante a gente deixar claro aqui, falando de vacinação, para os pais que estão acompanhando a nossa reportagem agora, ficar atento a mensagens fakes que estão circulando na rede social em relação à vacinação contra a criança. É segura e os pais podem confiar. Sim, de acordo com os testes que foram realizados, a aprovação dos órgãos oficiais, não só do nosso país, mas também em outros locais do mundo, a vacinação tem se mostrado segura. Existem eventos adversos que são comuns a qualquer vacina e alguns eventos raros também, mas que, na escala de milhões de doses que são aplicadas, eles são uma porcentagem muito pequena, de maneira que a vacina tem se mostrado segura, sim, para todos os grupos. E o importante é que o pai que tiver dúvida, nesse horário também, pode procurar o PSF para sanar as suas dúvidas? Pode sim. A gente recomenda que os pais procurem, que conversem com o profissional de confiança, para que eles tenham segurança também no momento da vacinação. E a segurança também para as crianças, tendo em vista esse aumento de casos que nós estamos tendo? Sim, nós temos visto esse novo aumento do número de casos de Covid, e o nosso objetivo é garantir a segurança das crianças em todos os momentos, inclusive no momento da vacinação também, de forma que as nossas equipes foram treinadas para estar realizando a administração da vacina. É importante falar isso, que após a aplicação da vacina, a criança é aconselhada a ficar na unidade de saúde para esse olhar, né? Sim, existe essa recomendação de que a criança permaneça por 20 minutos ali após o momento da vacinação, e essa recomendação não é pelo risco de algum evento adverso grave imediato, mas é uma precaução, no sentido também de estarmos orientando os pais, observando a criança, para fornecer uma segurança e uma confiança maior. Olha, a sensação é muito boa, sabe? Porque como está começando a escola, né? A minha preocupação é muito com isso, né? Porque eu tenho um filho, né? Eu tenho dois filhos, né? Eu me preocupo se a corona está aumentando, né? E você vê, na nossa cidade está aumentando muito a corona, né? E é importante trazer os filhos para vacinar, né? Para ter mais segurança a eles, né? Porque hoje em dia, se a gente não cuida dos nossos filhos, né? Com essa doença que está vindo aí, né? E é muito importante isso. Eliel, conta para mim, para todo mundo que vai estar assistindo agora, a vacina doeu, como é que foi? Doeu um pouco, para ser sincero, mas vale a pena. A mãe também fica feliz, né? Fico muito feliz, porque a preocupação da gente com a escola, né? Então, é muito importante vacinar, né? Porque o vírus só está aumentando, né? Aí mesmo que pega, mas pega mais fraco, né? E é bom também que você já avisa os seus coleguinhas para vir tomar vacina também, né? É, é bom mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.